Bom, vamos falar um pouco então de como funciona a certificação do Green Belt ou do Black Belt. Como a gente agora já abordou a metodologia, já entendemos o que é o Lean 6 Sigma, vamos falar um pouquinho de como vai funcionar a certificação de vocês. Vocês estão fazendo esse curso para se certificarem ou como Green Belt ou como Black Belt. Então vamos ver como que isso funciona e qual é o papel de cada um. Então, no Lean 6 Sigma nós temos essas personagens aqui, essas pessoas que cada um com a sua referência, uma pessoa que eu chamo de Sponsor, de Champion, de Black Belt, de Green Belt. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse uma pirâmide hierárquica que eu tenho dentro do Lean 6 Sigma. Então, se a gente olhar aqui para o quadro, nas empresas, normalmente eu tenho uma hierarquia, uma estrutura organizacional com uma hierarquia. Se eu representar isso na pirâmide, é como se eu tivesse os diretores, certo? Ou seja, a alta administração, o CEO está aqui, os meus gerentes e a base da pirâmide eu tenho, os especialistas, os técnicos, os operadores, a área operacional. Então aqui, alta gestão, gerência, área operacional. No Lean 6 Sigma, eu tenho também essa mesma estrutura, só que eu uso nomes diferentes, cada um com a sua responsabilidade. Então, o Sponsor no Lean 6 Sigma, ele se refere a quem? A alta administração, porque o Sponsor é quem banca o programa na empresa. Quem, normalmente, é o Sponsor que entende que o Lean 6 Sigma é uma estratégia de negócio adequada para a empresa, então ele vai bancar o programa. Ele fala, não, eu quero que a gente implemente o Lean 6 Sigma na empresa. Então o Sponsor faz referência aqui à alta gestão. O Champion, né, é o mesmo que os gerentes, tá? O Champion está nesse nível intermediário, por quê? O Champion, ele não vai executar nenhum projeto, mas ele vai acompanhar os projetos. Ele vai ser um facilitador. Então esse é o papel do gerente, né, o papel do Champion. E aí, no meu nível operacional, eu tenho os Belts, que pode ser aqui o meu engenheiro, o meu especialista, o meu analista, o meu técnico, enfim. Os Belts são os executores de projeto na metodologia Lean 6 Sigma. Então, quando eu tenho essa pirâmide e cada um na sua função, é legal a gente entender, aqui no material, eu fiz uma descrição para vocês entenderem. Mas, de forma simples, o Sponsor, então, é aquele cara que vai bancar a ideia, vai pagar para ter o 6 Sigma na sua empresa, porque ele entende isso como uma estratégia de negócio interessante. O Champion é o gestor. Então, como gerente, ele sempre vai ter abaixo dele o Belt, que é o engenheiro, é o analista que está executando o projeto. Então, ele, como Champion, como gerente, vai fazer o papel o quê? De facilitador. Vai acompanhar o projeto e remover as barreiras para que o projeto caminhe bem. Então, esse é o papel do Champion. E aí, eu tenho os diversos níveis de formação dos Belts, né? O nível máximo de formação é o Master Black Belt. Ele fica 100% nessa função e ele é responsável por implementar o programa e fazer o desdobramento do programa dentro da empresa. Então, o Master Black Belt é o coordenador do Lean 6 Sigma. Ele que pensa quais treinamentos ele quer ter, como é que ele vai conduzir os projetos, em quais áreas, como que isso vai se dobrar, como que ele vai fazer a relação do 6 Sigma com o RH, com a área de sistema de gestão, com os indicadores da empresa. O 6 Sigma, ele vai gerar indicadores estratégicos ou não. Tudo isso, o Master Black Belt vai pensar. Muitas vezes, a empresa não tem o seu Master Black Belt. E aí, o que a empresa faz? Contrata a consultoria. Quando você contrata a consultoria, a consultoria, basicamente, está fazendo esse papel de ser o coordenador do programa Lean 6 Sigma na sua empresa. Só que, como a empresa não tem o seu próprio Master Black Belt, contrata de fora. O Black Belt já é aquele nível de formação mais avançado e é a pessoa que vai ser mais capacitada a executar projetos de melhoria. O Black Belt, portanto, é um executor de projetos e que tem um conhecimento avançado e que, normalmente, vai ficar praticamente 100% do tempo dele dedicado a esses projetos. Isso porque o Black Belt vai se tornar um grande solucionador de problemas. E, como solucionador de problemas, ele vai estar sempre buscando, nas diversas áreas da empresa, as oportunidades de melhoria. Cada oportunidade de melhoria, ele trabalha isso no formato do projeto. Então, o Black Belt, dentro do meu nível de formação, é o nível de formação mais avançado para a execução de projetos. Abaixo dele está o Green Belt, que já é um profissional que tem uma formação um pouco menor, em termos de cargo horário, de conteúdo, mas também é totalmente habilitado para executar projetos. O Green Belt nem sempre fica 100% dedicado a essa função. Normalmente, o Green Belt divide o tempo dele entre fazer o projeto e executar a rotina dentro da sua área. Então, se eu sou um analista dentro da área de inteligência de negócios, parte do meu tempo eu faço o meu projeto Green Belt, parte do meu tempo eu faço a rotina da minha área, que é avaliação de indicadores, repasse de informação. Então, esse é o papel do Green Belt, que nem sempre fica 100% dedicado. E a base, Yellow Belt e White Belt? Normalmente, a gente usa esses dois níveis de formação para disseminar o conhecimento do Lean 6 Sigma. Ou seja, os treinamentos de White Belt e Yellow Belt são super simples e rápidos e a ideia é que você ganhe volume, que você faça esse treinamento com o maior número de pessoas para que elas tenham um entendimento mínimo do que é o Lean 6 Sigma e você está difundindo essa cultura na sua empresa, certo? Mas as peças-chave são os Green Belts e os Black Belts, porque são os reais executores de projetos a quem que vai realmente fazer o programa caminhar. Bom, como Green Belt e Black Belt, para se certificar, faz parte da formação executar os projetos. Então, se eu quero me formar como um Green Belt, eu vou fazer o treinamento e logo após o treinamento eu preciso conduzir um projeto Lean 6 Sigma, um projeto normalmente de curto prazo, de 3 a 4 meses, certo? A temática desse projeto vai estar dentro do escopo do Lean 6 Sigma, que a gente já viu nas primeiras lições, que é falar sobre redução de custo, falar sobre desperdício, sobre otimização de processo, sobre incremento da satisfação do cliente. São os temas comuns aqui que eu posso trabalhar nesse projeto. Já o Black Belt, ele vai fazer um curso de cargo horário maior e nesse curso de cargo horário maior ele vai ter mais ferramenta, mais conhecimento e aí ele vai ter que entregar dois projetos. Um primeiro projeto de curto prazo, assim como o Green Belt, e um outro projeto com escopo um pouco maior, com complexidade um pouco maior, que já vai ser um projeto de médio prazo que vai levar um pouquinho mais tempo. Então, o Black Belt tem dois desafios e aí sim, ele se forma como especialista Black Belt. Então, essa é a exigência. A exigência da formação no Lean 6 Sigma é a exigência teórica e prática. Você tem que fazer o treinamento e tem que executar o projeto. Aí sim, você recebe o seu certificado de especialista. A exigência da formação no Lean 6 Sigma é a exigência teórica e a exigência teórica e a exigência teórica e a exigência teórica.